Que horrore! E o corpo é um boico sem ter corpo Temos nós de uma dor Sem ti, o corpo é apenas um desejo Quando não me encontro perto Mude comigo, teus olhos São amor e os teus desejos São as peias que não vejo Em ti, teus olhos São as lágrimas de tejo Onde eu posso e me revojo Sem ti Quem parte de tão perto nunca leva É saudade da partida E é da barras quem sofre Quem fica em que se lembra toda a vida Das saudades tem parte E dos olhos queimam Não sei se o orgulho da tristeza Que dói mais do que a pobreza Não sou mãe, mas sei Que estou para sempre presa Na ternura sem fim do que eu tenho Quem parte de tão perto nunca leva A saudade da partida e as amarras que sofre Quem fica em que se lembra toda a vida Das saudades que parte, dos olhos que morre Sozinha numa cama que é só minha Espero que o teu corpo eu tinha Sou eu, sou eu, de cabelo solto ao vento Com olhar e pensamento Sou eu, sou eu, na raiz do pensamento Contra ti, contra o tempo, sou eu Quem parte de tão perto nunca leva A saudade da partida e as amarras que sofre Quem fica em que se lembra toda a vida Das saudades que parte, dos olhos que morre Quem parte de tão perto nunca leva A saudade da partida e as amarras que sofre Quem fica é que se lembra toda a vida Das saudades que faram Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!